Oi, minhas divas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Amores, no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês, finalmente, eu fazendo reboco em alguém. E este alguém, galera, é nada mais, nada menos do que a minha mamis. Gente, deu o que fazer pra me conversar ela a gravar, então já mete o dedo nesse like aí, dá bastante like. Que se tiver muito like eu vou fazer ela voltar aqui, tá, gente? Vou gravar outro vídeo com vocês, ok? E também, galera, já se inscrevam aqui no canal, né, nesse botão vermelho que está aqui embaixo. Não paga nada, gente, é de graça pra vocês se inscreverem, verem meus vídeos e tudo mais. E também me sigam nas redes sociais, tá bom, galera? No Facebook e no Instagram que eu vou deixar tudo aqui pra vocês, ok, amores? Então, sem enrolação, bora conferir essa make. Bom, meninas, agora eu venho, né, contornando a sobrancelha dela, fazendo o formato certinho com o lápis, pra depois eu vir com a sombra, né, pra poder preencher aí toda essa marcação que eu fiz por fora. Bom, meninas, agora eu vou pegar o quartetinho da Ruby Rose e vou usar essa cor marrom um pouquinho mais escuro, né, porque o preto eu acho que ia ficar muito escuro no tom de pele dela. E eu vou, né, agora preencher toda essa marcação que eu fiz e depois eu venho, né, delimitando. Bom, meninas, agora eu venho, né, com essa palhetinha de corretivo da Ruby Rose. Vou pegar esse tom que é um bege um pouquinho mais escuro, porque se eu pegar uma escada vai ficar muito branco do tom de pele dela. E eu venho delimitando toda a sobrancelha, né, fazendo ali a marcação certinho, o desenho todo bonitinho, né. Depois de ter feito isso, galera, eu venho agora pra hidratar a pele dela com o Gotas de Encantamento da Ruby Rose, que ele é muito bom, gente, ele super fecha os poros. Eu vou passando ali por todo o rosto dela, né, e depois eu deixo o produtinho agir. Depois, amores, eu venho com o corretivo que eu usei pra delimitar a sobrancelha de novo. E eu vou passar por toda a pálpebra, né, porque a pálpebra dela é um pouquinho escura. Então, eu vou neutralizar tudo pra depois eu vir passando a sombra, que ele ajuda a fixar super bem. Bom, meninas, agora eu venho com essa palhetinha da Ruby Rose, a Pocket Kit. E vou pegar esse marronzinho quente, vou pegar um pincelzinho de esfumar. E vou começar pelo canto externo, eu vou depositando e esfumando. E o bom é que o olho da minha mãe, gente, ele é muito bom pra fazer esfumado. E vão percebendo do jeito que eu vou fazendo, né, pra vocês aprenderem certinho. Agora, meninas, eu venho com este outro marronzinho, né, da palhetinha, da mesma palheta, que ele é um pouquinho mais escuro. Pego um pincelzinho um pouquinho menor e vou depositando por dentro, né, do primeiro esfumado que a gente fez. Pra dar um degradê de cores bem legal, tá? Depois eu volto com o pincelzinho sujo da primeira cor e passo por cima ali. Agora, com a palhetinha da Bifébulos, da Ruby Rose, eu vou pegar esse douradinho, né, que vai ficar bem legal com esse marrom que a gente tá fazendo. E eu vou aplicando ele nos olhos dela, dando batidinha, gente. E é aquela dica que eu use, que eu molho o pincel, né, também. A sombra fica bem mais pigmentada, né, você molha o pincel e passa o glitter, que você vai ver o efeito lindo que dá. Tá? De cílios postiços, amores, eu vou aplicar na minha mãe esse da Real Love, que ele, gente, é bem sutil, mas ao mesmo tempo ele é bem cheinho. Ele é um pouquinho menor, né, de comprimento, porque ela não tá muito acostumada com cílios postiços, então eu colei esse daí e ficou lindo, gente. De base, meninas, eu misturei essas duas, né, a L4 e essa da Fenza, que eu não lembro a numeração, mas ela é a mais escura, né, da linha. E eu misturei as duas e apliquei por todo o rosto dela. A cor ficou certinha, gente. Eu misturei na plaquinha, né, e diluí com o olhinho da Cat Make. E ficou, gente, maravilhosa a cor. Depois, meninas, eu volto com a mesma palhetinha que a gente usou de corretivo no início, né, e eu vou fazer a iluminação do rosto dela. Eu passo ali embaixo das olheiras, no nariz, na testa e no queixo pra fazer as áreas iluminadas do rosto. Depois eu venho espalhando tudo com a Beauty Blender. De contorno, meninas, eu vou usar este da Ruby Rose, né? O mesmo tom que eu usei, que eu uso, né, na minha pele, que é o mais escuro, eu vou usar nela também. Vou fazer as áreas, né, sombreadas do rosto, que é na bochecha, ali no nariz pra afinar um pouco, na testa e na papada também, gente, pra dar aquele efeito mais... Depois, amores, com o pó de banana da Cigana, eu venho selando toda a parte do corretivo que a gente iluminou, que ele deixa a pele super uniforme e na área do corretivo ela não deixa craquelar. Você faz uma caminha de pó e deixa a pele dar uma absorvida, gente. Vocês vão ver, a maquiagem vai durar muito. De blush, meninas, eu vou usar este da Ruby Rose. Eu não me lembro, gente, se é o 02 ou o 03. É um desses dois, se eu não me engano. E eu vou passar ali na bochecha, né? Mandei ela fazer uma cara de falsirrane, pra poder passar. Só pra dar um ar de fruto, gente. Depois, amores, eu venho com esta palhetinha da Ruby Rose de iluminador. Eu vou usar este tom de champanhe um pouquinho mais escuro, porque a pele dela é morena. Se eu usar o mais claro, vai manchar e vai ficar estranho. E eu vou fazendo os pontinhos de iluminação do rosto, como vocês podem ver. Gente, este iluminador é super potente, é maravilhoso. Agora, com o pincel de detalhes, eu venho com o marronzinho mais escuro da palheta que a gente usou. Pra fazer a parte ali, ó, dos cílios inferior, eu faço aquele esfumadinho, né? Pros olhos ficarem com a aparência um pouco maior também. Fica muito lindo, gente. E depois, meninas, eu venho passando a máscara de cílios nos cílios de baixo e no de cima, né? Tô usando essa da Louisans, que ela é maravilhosa. De batom, meninas, eu vou usar nela esse batom da Ricoste, que ele é lindo, gente. Ele é um vermelhão, assim, bem... Cheguei, né? Vou passar ali nela. E tá pronta a nossa make, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa muito, muito like aí, né? Porque aí eu faço ela voltar aqui de novo. E também se inscrevam no canal, tá bom, amores? Me sigam nas redes sociais. E não deixem de comentar aqui embaixo, dar suas sugestões de vídeos. Então é isso, meninas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri